Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer o PH de bolso resistente à água, PH 1800. Então ele vem num estojinho, o estojinho tem suporte para cinto, acompanha o equipamento com uma chavinha de calibração, o próprio equipamento, as baterias, são quatro baterias e o manual de instruções em português, você pode fazer o download também pelo site. O equipamento é bem simples, ele tem um botão de liga e desliga, aqui é a tampinha de proteção do eletrodo de vidro, a gente pode perceber que ele é todo vedado, o equipamento, porque esse cara aqui é a prova d'água, é resistente à água, ele tem aqui um anel de vedação também, e aqui quando você tira essa tampa de cima, você tem acesso ao compartimento de baterias. Aqui tem os dois lados aqui, mas só de um lado que a gente consegue colocar a bateria, então vamos já colocar. De um lado você tenta colocar, se não entra você vira, coloca do outro. Pronto. Então aqui eu vou aproveitar para já mostrar no compartimento de pilhas aqui, que nós temos dois trimpotes, nós temos o trimpote superior aqui, que a gente chama de trimpote 1, e lá no fundo, lá no fundo aqui, na parte de baixo, a gente tem um trimpotezinho, que é o trimpote 2, então o trimpote 1 é o superior, é para você calibrar o pH 7, e o lado fundo, lá de baixo, que você só tem acesso quando você tira esse compartimento, é o do pH 4. Nós vamos calibrar e a gente vai conseguir ver melhor. Então aqui eu posso pôr o compartimento, né, se eu fosse trabalhar com ele eu já fecho aqui, dou uma apertadinha para vedar bem aqui, pressiono o botão e ele já liga. Então aqui eu vou tirar a tampinha e aqui ele está medindo valores aleatórios, valores que estão sem medição, né. Então aqui a gente trouxe aqui as soluções, a gente tem a solução pH 4 e a solução pH 7. O modelo da 4 é o ST40 e da 7 é o ST70, isso aqui são soluções vendidas à parte, você pode comprar, não acompanha o equipamento, mas você pode adquirir de acordo com a sua usabilidade aí, você vai usando, vai acabando, você pode ir comprando com a gente, tá. Então pH 4 e pH 7. Então aqui nós focamos no copo inscrição 7, é sempre bom você marcar para não confundir, como os líquidos são incolores, às vezes você coloca e depois pode confundir qual que é o 4 e qual que é o 7. Então aqui nós temos a 7 e agora eu vou pôr um pouco da 4 aqui. Então para fazer a calibração é sempre bom, eu trouxe um pouco aqui de água destilada, então esse copinho aqui sem indicação nenhuma de água destilada para lavar o eletrodo aqui, para não, às vezes você vai calibrar o 4, se você tira do 4, limpa e já vai com o 7, você pode contaminar o 7. Então o primeiro passo, pegou ele novo, já dá uma lavadinha no eletrodo, né. O eletrodo pode ter ficado um pouco ressecado, você vem, dá uma limpadinha com cuidado. Então como nós vamos, se fosse fazer a medição de uma amostra, bastaria colocar e estaria medindo. Nós vamos fazer a calibração, eu vou tirar a tampa aqui e vou começar, quando eu tiro a tampa, mesmo com o compartimento de bateria colocado, essa é uma maneira fácil de memorizar, né. Sem tirar o compartimento de bateria, eu só tenho acesso a um trimpote e esse trimpote é o 7. Então essa é uma maneira de memorizar. Tanto com o compartimento de bateria inserido, eu só vou ter acesso a calibrar o PH7. Então você coloca ele aqui, espera ele estabilizar, pode levar alguns segundos. Depois que ele estabilizar, você vem aqui no potenciômetro superior, a chavinha aqui já acompanha o equipamento, posiciona e aí você começa a rotacionar o potenciômetro. Então, 97.8. Ele estando dentro de 6.98 e 7.2, ele está ok. Já está dentro de um, já está calibrado, está dentro da tolerância de calibração. Feito isso, você calibrou no 7, tira o equipamento da água, do PH7, volta ele para a água destilada, limpa ele bem, remove o excesso, e aí nós vamos para o PH4. PH4 também é uma maneira de memorizar, eu só tenho acesso ao potenciômetro se eu tirar o compartimento de bateria. Então, você tira o compartimento de bateria, ele tem os fiozinhos, coloca ele para o lado, e aí o potenciômetro lá no fundo, posiciona a chavinha nele lá, espera ele estabilizar, estabilizou, você começa a rotacionar. pegar a 4, e aí você já pode colocar o compartimento de bateria, tampar, aí também para não contaminar a amostra que você vai medir, de novo na água destilada, realiza a limpeza, e pronto. O equipamento está pronto para realizar a medição na sua amostra. Esse é o PH1800, as vantagens dele, ele tem duas casas após a vírgula, então é um diferencial dos que você encontra no mercado aí, e ele já é também resistente à água, também é um grande diferencial, a gente trabalha com líquidos em geral, se ele cai, se ele respinga, se dá água, se ele tem um contato com a água, de uma forma mais intensa, ele está protegido, você não perde o equipamento. Obrigado.